Here we go, cafeína, leite show, leite show Ah, cafeína, leite show, metropolitana, 98.5 Ai, que sono, rapaz do céu, muito boa noite, Mini Ruth Boa noite, gente Ai, meu Deus, agora aguento, boa noite, Junior Boa noite, Caipira, Mini Ruth balançando o cabelo assim pro lado, pro outro, parece o Primo It Só fica o narizinho pra fora Bonecão do posto, né, rapaz Meu, eu danço que nem o boneco do posto, todos os meus amigos me só falam Parece um boneco de Olinda Eu não sei dançar Eu não sei dançar, eu sei dançar só rock, né, que você já o cabelo faz assim Isso daí na minha terra é calypso É? A lua me traiu Rapaz, o céu, cafeína, leite show já está no ar, meia noite e quatro Estamos ao vivo aqui nesta rádio 98.5 Metropolitana FM, já tem a galera no Twitter Arroba Eduardo Oficiar, com dois O e R no final E você sabe, Junior, você sabe que hoje estava eu na faculdade Estava eu na faculdade E aí minha amiga Bianca virou pra mim e falou assim Que tava, tô fazendo um monte de trabalho de faculdade A Bianca é sua namorada? Não, não é Você fala bastante dela, né? Não, não é, apesar que eu acho ela uma delícia É uma delícia, ela tem petiolas grandes Caifira pega no peito dela e fala assim Ai, que inveja, como eu queria ter pra apertar os meus também Ai, que gorda, filha da mãe, viu? Que ódio que eu tenho da Mini Hood Vocês não têm ideia No mínimo a Mini Hood, ela fica acariciando ela mesma, né? Nossa, que horror Ela se deseja, né? Quem disse que não? Certeza Certeza Ela bate bisteca com ela mesma É verdade, mas é claro Ai, que horror É, ué, a gente tem que se amar em primeiro lugar Antes das pessoas te amarem É, se você não se amar, quem vai te amar, né? É verdade E aí, enfim E aí eu estava na faculdade e eis que Bianca Aquela delícia de mulher Virou pra mim e falou Nossa É que ela me chama de Edu Na faculdade o povo me chama de Edu Ela falou assim Nossa Edu, mas como você é burro E aí eu fiquei pensando Foi puta merda Foi puta merda Eu vou pra rádio, fico duas horas na rádio O povo me chama de burro Minha mãe às vezes fala Ai, Edu, eu preciso estudar E aí eu sou chamado de burro a todo instante Até na faculdade, né? Até na faculdade Onde você tinha que demonstrar inteligência Pro pessoal te chamar pro grupo Pois é Não, mas aí que eu mostrei pra Bianca Quanto eu sou inteligente Que eu estava comentando outro dia com ela E aí me veio à cabeça o porquê que eu sou inteligente Porque às vezes, quando tá frio Eu abro o meu forno Porque eu tenho forno em casa Ligo 200 graus Celsius Entendeu? E abro pra secar a roupa E aí eu falei, cacete Como eu sou inteligente É um puta jegue, né? E aí, queremos saber Queremos saber de você Ouvinte Cafeína Leite Show de hoje Queremos saber de você O que é ser inteligente pra você? Por que que você se considera inteligente? Hein? Responde pra gente no facebook.com Barra Programa Cafeína E também pelo telefone 30047000 Daqui a pouco a gente fala com vocês do Twitter Arroba Eduardo Oficiar Tamo lotado de prêmio Cafeína Leite Show Mini Ruth O que que você quer? Fala Fala, hein? Não, Cafeína Leite Show Começou Metropolitana Cafeína Leite Show Cafeína Leite Show Metropolitana FM 98.5 Do seu rádio Estamos no ar Pra vocês que acham que este programa não é ao vivo Meia Noite 13, hein rapaz? Quinta-feira Dia 30 de outubro de 2014 Amanhã Halloween, hein rapaz? Amanhã é o aniversário da Mini Ruth? Amanhã é o aniversário da Mini Ruth E completará 22 anos de idade Mini Ruth, o que aconteceu com as notícias? A impressora deu pau Eu imprimi alguma só Mas tenta imprimir lá Dá uma corrida lá pra tentar imprimir Mas tá ruim Se não conseguir correr vai rolando Eu consegui imprimir, mas é a maioria Aonde que tá a maioria? Ó, tem duas Não, tá uma só Uma página É a impressora que tá ruim Eu vou lá tentar É, tenta lá qualquer coisa Você aperta na impressora Isso aqui é programa ao vivo, hein? Isso aqui é programa ao vivo Aperta ok, ok lá na impressora Que ela volta E aí, Júnior? Tudo certo com você? Enquanto as notícias não chegam A gente bate um papinho, né? A gente vai conversando Você sabe que saiu uma notícia aqui, rapaz? Saiu uma notícia aqui Sobre os casais O que que eles fizeram? Casaram? Os casais que eles têm um relacionamento Por que que eles brigam? Você sabe por que que você acha que os casais brigam? Muito tempo de convivência Não, rapaz Falta de novidade Pode ser também O negócio de rotina, aquela coisa toda Mas não é O peru do macho diminuiu O quê? O peru tá murcho já Que isso, rapaz? Que que é isso? Tem criança ouvindo Não pode saber dessas coisas Ah, mas vai saber Você sabe o motivo? O motivo dos casais Da briga dos casais? Não É o seguinte Eles falam Teve uma pesquisa brasileira Contando Que diz que eles brigam Por conta de dinheiro Dinheiro? Dinheiro Esse povo é tudo interesseiro, Caipira Por isso que dá nisso O pessoal quer Não casa por amor Casa por amor é o dinheiro Ah, ô louco A gente tá falando você Tá chamando vocês Mulheres interesseiras O Júnior vem Tem homem interesseiro também Você acha? Você acha um cara interesseiro? Eu não Não? Então tá bom Seu interesseiro no amor É Da minha namorada Que tá me ouvindo agora Que bonitinho Que bonitinho Um beijo pra ela Então, aí eles estavam falando Eu acho o motivo da briga dos casais É mais por tampa da privada Que o cara não levanta Não levanta a tampa da privada Pra fazer xixi Quando aperta a pasta de dente No meio Isso aí dá muita briga E toalha em cima da cama Eu acho que essa pesquisa Tá errada Não é só dinheiro não, viu? Sabe o que deve dar briga também? Quando o cara ronca na cara da parceira Ou do parceiro Você imagina Já pensou, velho? Aquele bafo Nossa, que horror Ó, tem aqui o Arroba Eduardo Oficiar No Twitter Nós temos o Lucas Prado Falando o seguinte Uhul O papai chegou O papai chegou Marcando quem não devia marcar Que eu nem vou falar Pra não começar Tem aqui a Thalita Moreira A Fernanda Que é Albi Castagoli Temos também o Kaique Augusto Deixa eu ver aqui A Luciana Silva Falando hashtag cafeína Hashtag Magu Se você me der o número do Kiko Do KLB Te dou casa, comida e roupa lavada Mas foi ontem Não, tá mandando hoje de novo Ela não desista Ela quer o Kiko Hoje a hashtag fica Júnior Mas você já tá aqui, porra Você ainda quer mais hashtag, rapaz Então hashtag salário pro Júnior Ó, o Diego Soares Ele tá falando aqui, ó E tu e o Taba Em peso estão ligados No hashtag cafeína leite show Vou botar a RT aqui no Twitter Temos aqui também a Maria Silva Teixeira A Katelyn Bagel Falando que ama Tá ruim mesmo a impressora Manda pelo Pandion então, Minirute Por favor, as notícias Vai lá e manda pelo Pandion Pandion, o computador pifou? O computador pifou é hoje, viu? O Pandion não tá pegando também Eu abri ele e fecha sozinho É mesmo? Isso aqui é programa ao vivo Isso aqui acontece com as melhores famílias Leio, Renato, arroba Renato, técnico, arroba MetropolitanoFM.com.br Não, não precisa Sabe o que você faz, Minirute? O quê? Manda pelo Facebook Ah, não precisa Eu mandei as notícias aqui pelo Facebook Você me mandou pelo meu Facebook E aí eu leio aqui Mas isso não importa Isso é ao vivo, minha gente Vocês estão achando que é o quê? É gravado, é? É a casa do demônio programou Não, é ao vivo Ao vivo é mais gostoso Cintia Gushiken Diretamente do Japão Beijo, Cintia Gushiken Rafael Tornado Tá aqui falando Ser inteligente é pegar a matéria mais rápido Sem ter dificuldades como ele Olha só que inteligente, hein, rapaz? O tema de hoje é o seguinte, pessoal Nós queremos saber de você Por que vocês se consideram inteligentes? Ah, eu me considero inteligente Porque eu consigo secar roupa no inverno E fora que você mandou as notícias pro Facebook E você consegue pegar as notícias Olha que inteligente isso Você viu que gênio? Olha que gênio Minirruti virou pra mim Minirruti virou pra mim e falou Ah, as notícias Não tem notícias O programa é à noite dezoito Não tem notícias Aí o que que eu fiz? Vai lá e aperta ok da impressão Ai, que inteligente E não deu muito certo Não deu Aí o que? Olha como a mente humana pensa Tá vendo? Tenho certeza que a impressora só tá sem papel A Minirruti não colocou Não, pior que tá com papel Não, mas deixa eu te falar, Caipira Tá vendo? Chupa, Bianca Eu sou inteligente Tá de parabéns, viu? Por quê? Porque só o time é muito elevado Pra você achar inteligente Olha, não fala isso, não Porque eu fico o dia inteiro Pensando que era burro Depois que ela falou Mas tudo bem Temos aqui, ó O facebook.com Barra Programa Cafeína Nós temos aqui O Matheus Vasques Ele falou que ele se acha inteligente Pelas coisas que ele faz Mas ele não se considera um nerd Felipe Paulino falou O preconceito Porque você não pode ser inteligente Sem ser nerd? É Ah, não sei, rapaz Dá pra você ser CDF, né? Tem aqui, ó É a mesma coisa Ser inteligente pra mim É ouvir o Cafeína Independente de quem esteja apresentando Parabéns, Caipira Tá mandando bem pra caceta E obrigado, Vão Palestra Você é top Quem que foi esse? O Vão Palestra é sensacional Deve ser palmeirense por isso O pior que deve ser mesmo É palmeirense É palmeirense O pior que é mesmo Você sabe que o Vão Palestra Ele me ajudou pra caceta Quando a gente tava na mudança E essas coisas Ele me ajudou pra caceta Obrigado Ele, Márcio Joi É ele que é dono daquele Arroba Cafeína Leite Show, gente É, é bom Sigam ele É muito bom Ele posta todas as novidades do programa Temos aqui o Felipe Paulino Falou que inteligente pra ele É tirar 10 em todas as matérias Ah, Gabriel Esse é o CCDF nerd Gabriel Supersan Falou o seguinte Que ele se considera inteligente Porque ele sabe cantar O hino nacional em inglês Eita Ensina a Vanusa, hein Ah, tem aqui A Thalita Moreira Ela falou assim Que ela se sente inteligente Porque ela não engravidou Aos 12 anos de idade Nossa Caique Augusto Essa daí Caique Augusto Caique Augusto Caique Augusto Falou o seguinte Que ele se considera inteligente Porque ele fica olhando a geladeira Pra ver Quando a luz vai apagar Hashtag Fica a Júnior Hashtag Mini Ruth emagrece Ele é daqueles que vai fechando a geladeira Devagarzinho assim Aí ela apaga Ele abre de novo Aí ela acende Isso é legal Porque na verdade Eu abro a geladeira E fico pensando Ai, se eu fechar E abre de novo Tomara que surja um cheeseburger Alguma coisa do tipo Ah, a geladeira Mini Ruth Cheeseburger Ó, temos aqui ó A Clarissa Hopi Hari Ela falou assim ó Não deixar pra amanhã O que se pode comer hoje Eita Verdade Não deixar pra amanhã O que pode fazer Depois de amanhã É cara O Igor Matheus Matheus falou porque Ele se considera inteligente Porque ele escuta o Cafeína Muito obrigado A Bianca Neto Lima Falou que ela se considera inteligente Porque ela tira maior Nota maior do que o nerd da sala A Winnie Oshiro Então ela é a nerd da sala A Winnie Oshiro Oshino Falou que ela se considera inteligente Porque ela é loira O Jonathan Santos Porque ele é um nerd A Letícia Ata Ela falou que ela Tira nove e meia Em matemática Já a Larissa Reis Falou que ela se considera inteligente Por equilibrar O interruptor no meio Sabe? Quando ele fica no meio É difícil fazer isso É difícil Top, hein? O Percy Nota Ele falou que é Eles se consideram inteligente Por não emprestar dinheiro A parentes Porque eles enrolam Pra pagar Isso é verdade, hein, rapaz? É verdade É pra Mini Ruth, né Não emprestando pra Mini Ruth Eu sou rica, meu amor Eu pago em Doutro Agora descobri Revelações Agora descobrimos Mini Ruth É rica Isso aqui não Aí se empregar dinheiro Ela vai pra Bariloche Deixa eu ver aqui, ó Porque Eu sou inteligente Porque eu não sou burro Foi o Matheus Souza Filósofo É, filósofo Wesley Fontenelle Falou que ele se considera Inteligente Por aparecer na rede TV Vamos para o telefone 3004-7000 E já vamos falar Do pessoal do Twitter Coloquem sempre A hashtag Cafeína Foi manda mensagem No arroba Eduardo Oficiar Coloque a hashtag Cafeína Olha que fácil É só hashtag Cafeína É o jogo da velha Tem aqui o Golias Falou que ele se considera Inteligente Porque ele sabe Jogar xadrez Você e o Harry Potter É difícil jogar xadrez Caipira Marcos Vinícius Ele falou o seguinte Ele falou um negócio Aqui Marcos Vinícius Nós estamos negociando Vamos ver como Que nós vamos fazer Isso aí que você me perguntou Deixa eu ver aqui A Sarinha falou Que ela se considera Inteligente Porque ela Escuta o cafeína Muito obrigado Bora destruir a concorrência É o Gu Olavitz Muito obrigado Gu Olavitz Mande um beijo Para o meu amigo Adriano E um beijo Para todos vocês Seus lindos S2 E a Juliana Semaese Arrasou Deixa eu ver aqui O João Paulo Pires Ele falou o seguinte Escutando cafeína Desde Santiago No Chile Eita Ai é mara Ai é mara Que chique Muito obrigado Me acho inteligente Por não ter matado A Mini Root Até hoje É o Marcos Vinícius É meio complicado Isso é inocente Isso é não inteligente Nada de fica Júnior É hashtag Quem contrata o Júnior Quem contrata o Júnior Oxi É a Gabs É a Gabs E o Caipira Deixa eu perguntar uma coisa Já te falou alguma coisa hoje? Não graças a Deus Mas eu fiquei nervoso Ai chegou a pizza Chegou a pizza Então vamos A pizza já está no estúdio Embaixo do sovaco do Caipira Essa é de graça Então já que o Jajá Não falou nada Continua Para a Mini Root Para pelo amor de Deus Jajá S2 Jajá S2 Eu estou evitando de falar Porque o povo não parou Caipira Deixa eu mandar um beijo Porque a galera está ligando Durante a tarde aqui Muito obrigado Quem é? E mandando um beijo Um beijo para a Evelyn Que ligou Falou com o pessoal do atendimento Ah Evelyn é uma fofa Um beijo para a Karine Que é aniversário dela Parabéns Parabéns sua linda Um beijo para o Maxwell Que o meu amigo Está fazendo aniversário Hoje também Um beijo para todo mundo Da minha equipe Que trabalha de tarde Para a Débora Para a Kelly Para todo mundo Você vai mandar beijo Para eles todo dia agora? Sim E um beijo especial Para a Júlia Pronto Quem é a Júlia? É minha amiga É sua amiga? Ai um beijo para o meu ex Júlia Bisteca Eita Júlia E um beijo Eita Júlia E hashtag Júlia E um beijo E hashtag Júlia E um beijo E um beijo Mini Ruth está ficando vermelhinha Mini Ruth essa hora Mini Ruth está ficando vermelha Deixa eu falar Está suando Eu não estou suando Mini Ruth Mini Ruth hoje está trajando Vocês não vão lá pagar pizza? O cara está esperando A gente já vai Vamos você esperar um pouquinho? Você pode vir aqui um minutinho? Pode vir aqui um minutinho? Por favor? Entra aqui no estúdio Entra aqui no estúdio Chegou aqui o motoboy da pizza Deixa eu mandar beijo Mini Ruth Não dá para ficar todo mundo interrompendo Vai, manda logo E um beijo para o meu ex-cunhado Nando e o Luan Que são amores da minha vida Adoro Nando e Luan Agora ela Mini Ruth Quem é a Júlia e Mini Ruth? É minha amiga O negócio é o seguinte Tudo bem moço Por favor Você pode vir aqui Você pode falar no ar Por gentileza? Aqui, liga esse aqui Isso Boa noite Como que é seu nome moço? Eliezer Eliezer Fala mais pertinho Isso, fala mais pertinho Eliezer, você é motoqueiro da madrugada? Isso, sou motoqueiro Entregando E a pizzaria que você trabalha Não vamos falar o nome Porque não vamos Nós não estamos ganhando dinheiro com isso Então não podemos falar o nome Mas você está trabalhando A pizzaria fecha meia noite É isso? Não, a pizzaria fecha às duas Ah, duas da manhã? Às duas Mas que hora que acaba de entregar as pizzas? Às vezes umas duas e dez Ah, então está tranquilo Está tranquilo Não, eu já trabalhei em pizzaria Trabalhava lá em São Caetano Atendendo telefone E aí eu ficava a pé da vida Quando a gente O povo chegava lá Para fazer pedido Tipo, na hora que vai fechar A pizzaria Mas não dá uma raiva? Dá porque atrapalha tudo Os prêmios de ir embora Atrapalha tudo, né? Ó, pede caixinha Para esses caras aqui Tem que dar caixinha, viu? Vamos arrumar um mini route Você não pediu pizza aí? Eu não tenho nem salário ainda Sei que tem que pagar Nossa pizza Ah, eu não Sai fora Você que é chefe Acho que você tem que pagar Para todo mundo, Caipira Eu não Muito obrigado, viu, Eliezer? Quer mandar abraço para alguém? Será que tem alguém ouvindo? Para todos os ouvintes Um abraço para todos os ouvintes Muito obrigado Esse aí é o Eliezer O motoboy da pizzaria Que o Junior e Mini Route pediram pizzas Muito obrigado Mini Route pediu duas só para ela É verdade Vamos para o telefone Mini Route 3004 7000 Vamos lá Caiu a linha Próximo Alô, quem fala? Oi Oi Ô, Persinoto Eu? Quem é que está falando? É o Marcelo O Marcelo, beleza? É o da empresa lá Não Não, não é esse É outro Marcelo Marcelo da onde, Marcelo? Aqui de Guarulhos Ô, Marcelo de Guarulhos Marcelo, me fala uma coisa Você se considera inteligente por quê? Porque eu vim lá na Bahia E consegui um emprego aqui Você conseguiu emprego do quê, Marcelo? Poxa, eu sou ajudante geral Eu trabalho junto com o Persinoto Você trabalha junto com o Persinoto? Persinoto, manda um abraço para ele, hein? Eu, velho Ele fica enchendo o pé toda noite, nossa Para ficar escutando ele falar Olha só, agora dessa vez Quer mandar uma mensagem para ele? Você quer contar alguma coisa do Persinoto Que não pode contar para ninguém? Conta aí, aproveita e dê do Persinoto Não, não vou não Quem tem, tem medo, né, Marcelo? Não, não vou não, filho Não vou É, rapaz É, quem tem, tem medo Tá sabendo de podre, acho, hein? Um abraço para você, Marcelo Um abraço para vocês Parabéns Hashtag ficar júnior, Marcelo Obrigado, obrigado Mas você já ficou, cacete Você não paga isso? Eu já fiquei Já não tá aqui, enchendo o saco? Ah, legal Agora fiquei feliz 3-0-0-4-7-000 Alô, quem fala? E aí, Caipira Jefferson de Itacoa, beleza? Ô, Jefferson Itacoa que cê tu, é beleza É nóis Jefferson, e aí me conta Você se acha inteligente por quê? Caipira, um pouquinho inteligente Porque minha mãe tá lá nos Estados Unidos A gente manda os contrabando pra cá E nós dá uma sujada no produto É mesmo? Ela tá pelo menos emposco, né? Ô, Jefferson, me conta uma coisa Ela mora lá nos Estados Unidos Mas por que que ela faz lá nos Estados Unidos? Ela mora na Nova Jersey Sei lá, tá lá, trabalhando lá É mesmo, rapaz? E ela faz o quê? Aí ela manda esses tênis de mil reais aí Que lá custa 100 dólares, cara Aí chega aqui no Brasil Paga quarentinha de emposco E fica fácil Aí sim É, tá nóis, hein? É assim vai levando a vida, né? Vai ficando rico Aí a gente anda bonito, né? Mas você tem uma lojinha aí, Jefferson? Ou é só... Não, não, aí não dá não, né? A lojinha chama muito atenção Ah, é tudo na motreira, tem Só vende pra amigo É, é só pro parceiro Manda o link do Facebook Depois que o Caipira tem interesse Não, não pode, não pode É ilegal, não pode Falou, Jefferson Olha, a Mini Ruth está desesperada Porque ela precisa pagar O Eliezer da pizzaria Ela tá com fome Ela quer que eu acabe o programa Você tá vendo? Você tá vendo? Ela tem o dia inteiro pra comer Gordo é fogo, né? Ela quer comer na hora que nós estamos falando com vocês É que eu quero pagar o moço, né, tadinho? Ué, mas vai lá pagar, rapaz Vocês que pedem Olha, o outro falando É débito aqui Pronto, desliguei o microfone Vai lá pagar Vai lá pagar Vamos pro próximo 30047000 Ó, o Júlio Oliveira tá falando assim, ó Pare com isso agora, seu estúpido Não marco o dono da rádio Filha da mãe tá marcando Marca, marca, já, já, te amo Hashtag tamo junto O programa é sucesso garantido Nas madrugadas É o Diego Soares 30047000 Alô, quem fala? É a Celina Quem? Celina Oi, Celina Uau Tudo bem? Nossa, Celina, quanto tempo Faz tempo que você não liga, hein? Pois é Tô aqui vendo que não tá mais o Marcelo aí É isso? Então, rapaz Celina, nós estamos procurando também Não sabemos aonde ele se encontra Sumiu? Sumiu Sumiu Você sabe que estão colocando as fotos dele? Até nos postes Estão colocando Mini Ruti, vai lá pagar Mini Ruti Ela tá desesperada Vai lá pagar com o motor Você acredita? Gordo é foda Foi até rolando pra ir mais rápido Ó, ô, Celina E deixa eu te perguntar Você se considera inteligente por quê? Por quê? Eu me considero inteligente Porque eu gosto de consertar o rádio Como assim? Conserto o rádio Verdade? É assim quando está quebrado, né? É, considera Você conserta a rádio? Mas como assim? É, quando está quebrado o meu, né? Não tenho loja, não tem nada Mas quando eu pego um rádio Que eu tô afim de consertar Eu consigo consertar Olha que demais Graças a ela a gente tem essa audiência, Caipira Olha que beleza Porque o povo quebra o rádio e ela conserta Olha, legal pra cacete, viu? Celina Ó, manda pra gente seu link no Twitter Conversa com a gente, pessoal no Twitter Vamos pro próximo Mini Rute Próximo 30047000 O programa cada vez melhor É o Lovactner É o Lovactner Muito obrigado, hein? Manda um beijo pro Gabriel e pra Tamires Um beijo, Gabriel e Tamires O Natan Sikis tá falando aqui com a gente Tá marcando o Jajá Não marquem o Jajá, pelo amor de Deus Hashtag Jajá S2, hein? Meu, vocês vão acabar marcando Não é pra marcar ele É só pra botar hashtag Ó, o Cleiton de Souza Colocando, ouvindo o Cafeína na Metropolitana Daqui a pouco eu vou falar as notícias, viu, gente? Nós temos notícia aqui da Zilu Nós temos notícia da Eliana Rapaz do céu Vai ter invasão hoje, Caipira? Hoje vai ter invasão Vai ter de tudo Ó, o Cafeína Leite Show Vai tocar duas musiquinhas Nós vamos tocar o Rapa Depois vão tocar música em inglês E aí a gente vai ter Um par de ingressos Para o Play Art Mais um São Judas Mesmo que festival Cinema mais ingresso pro show Top de show Tamo chique, hein? Chupa a concorrência Aqui tem prêmio É, Caipira tem a piedade de mim É só você ligar desde já 30047000 Cafeína Leite Show Leite Show Metropolitana Cafeína Leite Show Metropolitana FM 98.5 Estamos no ar, mano! Mais uma vez E agora chegou a hora do Caipira Tenha piedade de mim Você pode começar ligando 30047000 Porque está valendo Um par de ingressos Para o Cinema Play Art Mais um par de ingressos Para o São Judas Music Festival Que vai rolar dia 30 de novembro Isso, com o CPM 22 E o traje é rigor No Clube Juventus da Moca Ó, o negócio é o seguinte Vai ter hoje Hoje de novo Vai ter Para as redes sociais Deixa eu só A rede social Nós vamos dar Par de ingressos Para o São Judas Music Festival Vai bombar, gente Adoro o traje Vai ser para os três Vai ser para os três Facebook.com Barra Programa Cafeína Eu já já posto Uma Já já Esse dois Daqui a pouquinho Eu posto No facebook.com Barra Programa Cafeína Um textinho Para vocês compartilharem Escreverem seu nome completo Que aí vocês já vão Estar participando O twitter Arroba Eduardo Oficiar É só lá Eu vou também publicar Um negócio Quem der RT Também está concorrendo E no Instagram Também hoje É, vamos Instagram Arroba Quer tirar uma fotinho? Arroba Edu Caipira Eu vou publicar uma foto Vamos fazer uma invasão Não, mas Para concorrer Vai ser Então na invasão Não, na invasão não Porque senão fica muito complicado É Quem quiser participar Para ganhar o prêmio Um par de ingressos Para o São Judas Music Festival Pelo Instagram Vai Só você seguir Arroba Edu Caipira Sei lá Eu vou publicar uma foto Daqui a pouquinho E aí vocês comentem na foto Falaram Ah, eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E aí a gente Já vai Já vai estar surto Mas coloca nos comentários O nome completo Tipo, eu quero Aí o nome O seu nome completo Isso, muito obrigado O programa está meio zoneado Olha, porque esses dois Esses dois pediram pizza Durante o horário do programa Ficaram Fiquei meio atordoado Culpa do Júnior Que está mostrando de fome Culpa minha não Culpa dessa gorda É, Palmeiras Que chato, né Até o estádio caiu Não, não caiu Só não vão abrir agora Mini Route É Eu entendi que foi vetado Não foi? Não, é que tem que ter mais evento teste Antes de abrir E a PM não autorizou É, então está faltando Tiquilaldo A reabertura, né Que era prevista agora Para o dia 8 E aí foi adiada Para o dia 20 É que na verdade É assim O Palmeiras tinha até ontem Para dar todos os alvarazes Para poder ter o jogo No dia 9 Contra o Atlético Mineiro Como esses alvarazes Não foram liberados Pela construtora A PM não pode Autorizar a abertura Por causa Que não pode garantir A segurança dos 30 mil torcedores Cacete O Palmeiras Está com azar, hein Rapaz Está com azar no jogo Está jogando bem? Está jogando bem Mas está sendo castigado No finalzinho É Mas você está achando Que o Júnior é muito palmeirense É tipo Eu vou palestra Você acha que tipo O Palmeiras vai chegar A ganhar o título? Não, isso é impossível Se não cair Para a segunda divisão Já estão felizes Já estão felizes Então tá bom Você sabe que uma mulher Ela estava fantasiada De Hello Kitty Ai, que fofinho Eis a pergunta Que Hello Kitty Vai falar que ela costurou a boca É, Hello Kitty não tem boca, né Não sei como Não, é meio triste Se ela saiu da balada Com o cara, né Porque ela estava de Hello Kitty Sem boca É meio embaçada Vai dar uns beijos Vai dar uns beijos, né Concordo da risada Vamos, o Caipira Tenha piedade de mim Sim, Caipira Tenha piedade de mim É agora 30047000 Já temos alguém na linha, Mini Root? Sim Ah, hoje o programa Tá zoneado Calma, gente Calma, gente Calma 30047000 Alô, quem fala? Tô ouvindo cafeína Na rádio metropolitana Aê, quem que tá falando? Eu, Edmilson Oi, Edmilson Tudo bem? Tudo ótimo Ah, então Melhor agora Falando com vocês aí da metropolitana Muito bem Você fala de onde, Edmilson? Eu falo aqui do Tucuruvi Tucuruvi? Muito bem Edmilson, deixa O que que é? É o mesmo que ligou Semana passada? Eu liguei na verdade ontem Aí eu consegui E a ligação caiu Ah, putz Que azar, Edmilson É, deu sorte hoje Não, deu sorte Edmilson, me fala uma coisa O que que você faz da vida? Eu trabalho na VASP Vagabou, Mano Entendi Apaga que tá ofensivo, amigo Sustentado pelos pais Viu? Ô, Edmilson O negócio é o seguinte Você vai ter que gritar bem alto Você vai ter que gritar bem alto Tô ouvindo cafeína na metropolitana Mas grita longe do telefone Pra não deixar nós surdos aqui Eu tô ouvindo cafeína na rádio metropolitana Yes Eu acho que valeu, hein, Mini Ruth? Oi? Valeu, não valeu? Eu gostei Ah, então tá boa, Edmilson Parabéns A Mini Ruth gostou? É, é difícil, hein É que ela tá com fome É que hoje eu tô de bom humor Você sabe o que quer? Ela tá querendo, ó Não, você sabe o que quer? Ô, Júnior Eu tô de bom humor Ela quer que acabe logo o quadro Que ela já tá me olhando com uma cara Que ela já falou Faz logo o quadro Porque eu quero ir comer a pizza Verdade, hoje tem comida Por isso que ela tá de bom humor Ó, o negócio é o seguinte Você acabou de ganhar um par de ingressos pro Play Art Mais um par de ingressos pro São Judas Music Festival Fala com a Mini Ruth Fora do ar Daqui a pouco tem mais prêmios E tem qual o seu problema? Eu vou contar também a notícia Deixa eu ver aqui Ahn Ih, rapaz Tem uma notícia da Copa do Mundo de 2022 Tem uma notícia aqui sobre demissão Ahn Tem aqui também sobre a Graciele Eita, namorada nova de Zezé de Camargo Eita, Giovana Que foi, Mini Ruth Você falou demissão Não é a minha não, né, Caipira? Talvez, talvez E também tem uma notícia aqui da Eliana Ah, agora bateu no bumbum da Mini Ruth Essa A da Eliana Eu vou segurar até o final do programa Que essa aqui Jesus amado Cafeína Leite Show Volta daqui a pouquinho Cafeína Leite Show Metropolitana Qual o seu problema, hein? Cafeína Leite Show Metropolitana FM 98.5 Está chegando a hora do Ibope bater na sua porta e perguntar Ah, que rádio você escuta? Metropolitana FM 98.5 Sim, Metropolitana FM Se pararem vocês na rua e perguntarem Ah, que rádio que você escuta? Metropolitana FM Ah, mas e o horário? Você fala o dia inteiro Ai, mas eu não gosto de falar o dia inteiro Porque eu durmo Então você pode falar da meia-noite às duas Mas se você puder falar o dia inteiro Para a gente é melhor, né? Não, para a gente é melhor falar da meia-noite às duas Pode falar isso Para a rádio é o dia inteiro Mas para a gente Não pode ser egoísta, Mini Ruth Tem que pensar no todo da rádio Gente, e vocês não sabem A Graciele Quem é Graciele? Graciele Lacerda Nova namorada de Zezé de Camargo Zezé de novo Rapaz Meu, mas não é possível A família Camargo está Eu não sei o que está acontecendo Está passando o rodo Eu não sei o que está acontecendo, rapaz Porque está um negócio de louco Sabe o que aconteceu? Saiu um vídeo aí Da Zilu falando Que é Que é Que que você está dando risada De nada Um beijo para a minha ex-cunhada Valéria O Nando Luana Ah, meu Deus do céu É programa da Xuxa agora? Quer ficar só mandando um beijo? Não, eles deram risada da notícia Mas pode continuar Que notícia? Da Graciele Ai, Mini Ruth está louca Ela já conta no WhatsApp Antes da gente falar aqui Só pode Não, e aí o que aconteceu? Atrapalhou tudo Mas vamos lá Vamos lá de novo Aí o que aconteceu? A Zilu Ela falou Que ela nunca vai ser amiga Da Graciele Lacerda Por quê? Por quê? Porque ela falou Que ela era amante do Zezé Por nove anos Nossa E aí tudo bem Mas o Zezé pega ela Desde os oito anos de idade A menina não tem vinte anos Ah, não sei, rapaz Não sei Nossa, gente Bomba Chama o delegado Ela é novinha Não, não sei A namorada do Zezé Não, deve ter uns trinta, né? Vinte e oito Isso não importa Aí o que aconteceu? E as duas vivem em pé de guerra, né? Qualquer coisa que fala As duas vivem em pé de guerra Aí o que aconteceu? A Zilu A Graciele Ela foi sortear na rede social dela Um biquíni dela Nossa Pra ganhar mais seguidor Essas coisas E aí a Zilu O que a Zilu fez? Mas vinha com ela? Zilu ficou parada? Hã? Não Sorteou um maiô dela Não A dentadura dela Ela sorteou um óculos E dos óculos caros Eu não sei nem falar O nome dos óculos Bom, você? Eita, Giovana Nossa E aí daqui a pouco Eu vou contar da Iliana Da Iliana é bom também Mas que ganha boba, né? É, rapaz Isso aí se chama ex É briga de ex Não, mas se ela sorteasse Se ela sorteasse biquíni Mas o corpo dela Ela ganhava, né? Porque a Zilu já tá Também vainha, né? Cala a boca Tem aqui o Golias No Twitter Arroba Eduardo Oficiar Hashtag Caféina Caipira manda um abraço Pra mim e pra Carmen Eita, Carmen Eu te amo Foi o Golias que falou Temos aqui, ó O Clayton Souza Colocando a hashtag FicaJúnior Tem o Gustavo Wolovics Publicando uma fotinho Da gente Derrubando as outras rádios Deixa eu ver aqui, ó KKKKK Eduardo Oficiar Leia seus Nossos nomes Ou eu falo Que escoto da rádio É o Natan Cicos Não fale É o Júlio Oliveira O arroba Contato Underline Thalita E o arroba EuGabiSantana Deixa eu ver aqui Quem mais O Gabriel Santana Ele falou assim, ó Just Know Eu não sei o que é isso Ah, tá A música Jason Marais É isso? Jason Marais Chame o Topete de volta Quem é Topete, rapaz? Não sei quem quer Mas tudo bem Foi o Rick Leão Ah, eu acho que é o Magu O Magu Que é mais difícil Sair do estádio do Palmeiras Ou a Mini Ruth E não comer a pizza Até as duas da madrugada Pedro Henrique Ela já foi E já comeu dois pedaços E estúdio Dois? Jair Jair O estúdio Desta emissora Da sua emissora Está fedendo a calabresa E Mini Ruth Está fedendo a calabresa Olha, Jajá Trouxe a pizza Aqui pro estúdio Olha, Jajá Se o estúdio Está fedendo a calabresa Você pode apostar Que tem dedo do caipira Viu? Jajá Se fosse a pizza Tudo bem Aí poderia ser o caipira Olha, ultimamente Eu estou mais ignorado Que o Eduardo Oficiar Pedindo pra gente usar A hashtag cafeína É o Júlio Oliveira Eita, Júlio Oliveira Olha, você está vendo Vocês estão fazendo O povo ficar com vontade De comer pizza Está vendo aqui A Bia Félix Está falando que o programa Está muito legal E agora vamos para o telefone 30047000 Alô, quem fala? Alô Alô Oi, moço Oi, boa noite Tudo bem, moço? Tudo bem E aí, tudo já? Tudo certo Abaixa o volume do rádio Pra não dar aquele negócio Quain, 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 quain Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo Você fala de onde? Eu falo da Moca Da Moca? Olha, está trabalhando Ou está morando? É, não Desde pequeno Moca e Moca Uma vez eu fui no jogo Do Juventus Da Moca Aí todas as camisetas Estavam escritas Moca é Moca Meu, mas é que Sabe o que é? Ô, ô, ô Marcelo Eu não sei se você concorda comigo Eu acho que a Moca É tipo um bairro Eu chamaria a Moca de Corinthians Porque é assim Jesus, não Não, não Não, olha lá É bairro italiano, né Pelo amor de Deus Eu estou falando o seguinte Que os corinthianos São fissurados pelo time E o povo que mora na Moca Eles são Moca Tipo, da cabeça aos pés Entendeu? Eles falam da Moca É um dos mais tradicionais O pessoal é fiel à Moca É top demais a Moca Eu acho top demais Eu queria tanto morar na Moca Mas é muito caro Não dá, né Ainda não dá Não dá O Marcelo Deixa eu te perguntar uma coisa Você faz o que da vida? Eu tenho uma que faria Ah, verdade? É verdade É Tiago É Tiago, né Marcelo? Não, é Caipira Não é Tiago Tiago é o nome dele Eu sou o Tiago Ah, eu sou o Tiago? Não, o Tiago é ele O dono da pizzaria É Ah, você é o Tiago E eu sou o Caipira E vai mandar uma pizza pra gente agora Exatamente Entendi E viu, e aonde que é a sua pizzaria? É na Moca Ah, na Moca mesmo? É Tá trabalhando ainda? Eu tô fechando agora Olha, que top Não dá tempo de mandar uma pra nós não? Olha, o povo no Twitter tá falando, ó Eu quero pizza, quero pizza, quero pizza Como que é o nome da sua pizzaria? Pizzaria do Ângelo Pizzaria do Ângelo, muito bem Mentira Ô, Thiago, fala uma coisa pra mim Qual que é o seu problema no dia de hoje, hein? O meu problema? Olha, o meu problema é a má administração desse país É mesmo, rapaz? Você não curte, não? Ah, sim Sem falar que curte, para tudo, né? Sem falar de partido político O que você acha? Não, tem partido Presidente desse país O que que é a primeira coisa que você faria? Eu 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 cortava Como que esses bolsas Você imagina? Eu ia fazer o tempo Eu trabalhar Ah, mas é que tem gente que precisa, né? Eu Preciso trabalhar também, né, pô? Não, tem gente que trabalha e precisa dos benefícios É, mas isso aí Isso aí é polêmico, né? Mais ou menos, né? Isso aí é polêmico Porque tem gente que fala Ah, porque esse negócio aí Tem gente que não curte, né? Sabe que eu acho que seria mais digno pegar esse valor que eles dão de Bolsa Família e aumentar o salário mínimo? Eu também acho, exatamente Nem que seja 50 reais, já lhe ajuda bastante E dar condições para as empresas poderem melhorar as condições dos empregados Com certeza Isso aí é verdade Ô, Tiago, ó, um abraço pra você, viu? Valeu, ó Manda um beijo pra minha esposa, a Bruna e a minha filha Letícia, de 5 anos Tá todo mundo trabalhando aí? Não, o povo tá descansando Eu tô indo pra casa agora Então tá bom, Letícia, um beijo Como que é o nome da sua filha? Letícia, aí a minha esposa é Bruna Letícia e Bruna, um beijo Você tá todo trabalhado, né? Um beijo pra vocês aí, boa noite, valeu Valeu, um abraço Gente, eu sou muito atrapalhado Eu não sei como que eu trabalho, hein? Mas, meu Deus do céu, vocês são mortos de fome, pelo amor de Deus, viu? Depois eu só aguarda, né? Próximo, 3004 A menina, vou te contagiar todo mundo com essa gordura, hein? 7 mil Ligue, qual o seu problema? Alô, quem fala? É eu, Sando, Diadema, Gaipira Sando, Diadema Esse é o ouvinte mais animado da história do rádio É verdade Boa noite, Júlio Boa noite, Sandro Oi, amor Ô, Sandro Como que vocês estão hoje? Ah, melhor agora Melhor agora que você tá ligando, né, Sandro? Maravilhosa, pra variar Eu tô ouvindo aqui, vocês estão na larica danada aí, hein? Meu, ô, Sandro O estúdio tá fedendo a calabresa A Mini Ruth tá comendo enquanto fala Ela tá cuspindo no microfone Quando ela fazia uns bolinhos de chuva pra levar aí, meu Eu não como bolinho de chuva Eu como Eu não como, até a trama É muito leve, é muito leve Por que você comeu e ficou afogada, Mini Ruth? Não, pior que não Ô, Sandro Não dá pra fazer bolinho de chuva em São Paulo, né? Ó, essa piada foi boa, hein? Foi boa Foi inteligente, né? Não dava pra esperar dela Sandro de Adema, me fala uma coisa Você tá com algum problema feliz desse jeito? O dinheiro tá acabando Eu paguei meu cartão Pensando que é uma coisa, é outra, cara A gente tinha que pagar o mínimo Pum, desgrilo Aí ferrou, né, rapaz? Mas no lado bom, daqui dois dias acaba o mês Mas não adianta nada, né? Mas aí recebe no quinto dia útil Mas você recebe no quinto dia útil É, não é todo mundo Tem gente que recebe dia 20 Eu recebo dia 20 É, Mini Ruth Ô, Sandro Mas me fala uma coisa O que que você gastou no cartão Pra ficar tão caro, hein? O que que você extravasou aí? Ah, eu comprei cama, box E um guarda-roupa Tá, tá tentando também, hein, Sandro? Não, não Não, não Pode ser lei, né? Pode ser lá pra ver se dá Ah, então quer dizer Que a mulherona lá em casa Agora tá dormindo Que você é na cama, box Tá, tá E tem que jogar água nela Que ele não quer colocar, não Eita, Giovana Aí é demais, Sandro Chique demais Sandro, fala um abraço pra você, hein? Tá bom, vocês três aí Os três busqueteiros Um abraço, um beijo Tchau, tchau Cafeína Leite Show Volta daqui a pouquinho Tem mais notícia Preciso contar a notícia da Eliana É, dos dedinhos Cafeína Leite Show Cafeína Leite Show Metropolitano FM 98.5 Estamos ao vivo aqui na rádio E os dois Cadê os dois Que estão comendo pizza? Eu tô aqui Ah Se a Mini Route vale por dois É outra coisa Olha, que dois sem vergonha Me abandonaram Ah, não consigo respirar Ó, o negócio é o seguinte É que o Gabriel Santana Ele colocou Hum, Caipira tocando anaconda No arroba aí do Arduo Oficiar no Twitter Temos aqui, ó O Newton Yukawa Diretamente do Japão Ele desejou um negócio Bacana pra vocês dois Ele mandou o seguinte Tomara que vocês Morram comendo essa pizza Ai, credo Só porque lá ele só tem peixe Pra comer Ô, louco Principalmente bacalhau, né Pizza de atum, né Pizza de atum Coisas que nunca veremos Infelizmente Não, felizmente Foi o Marco Vinícius Que eu não entendi O que será que é Manda um abraço Pro Vista Alegre Zona Norte de São Paulo E coloca Manévoa Moleque da favela Por favor Manévoa é legal, hein Manévoa é legal Maria Silva Teixeira Falou Eu quero pizza O Golias tá falando Que tá sentindo Cheiro de pizza lá Abaixa o braço aí, Caipira Deixa eu ver aqui, ó Ó Gente Caipira Você não sabe o que aconteceu Diga Quem me mandou uma mensagem É uma pessoa muito importante Quem? É uma pessoa muito importante Ela falou assim Eu tô indo na rádio agora Quem? É uma... Não, adivinha É uma pessoa muito importante Fala logo É uma gu Não Não? Tenta, chuta outra pessoa É aquela que você me falou lá fora? É muito importante É olha a mulher É o... Mais ou menos Mais ou menos Quem é, Mini Ruth? Meu, você não tem que dizer Fala logo, Mini Ruth Nós temos que tocar o break É uma pessoa muito importante Caipira Acho que você vai ficar com medo Quem? Topetinho Quem que é? Topetinho 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 Quem que é, Mini Ruth? Topetinho Ah Quem que é Topetinho? Não sei também Não sei Ó, vocês sabem que... Você sabe que... Que boy do Caipira, Mini Ruth Tá louco Ó, você sabe que... É... É... O que aconteceu com a Eliana? Que tão falando da Eliana? Que tão falando da Eliana? A Eliana Ela foi... Ela tá saindo... Diz que tá saindo pra balada agora É Agora ela tá solteira Não tem mais marido não Bicha tá baladeira Diz que tá saindo pra balada E aí Fabiola Hyper Contou que diz que... Viu... Que... Falaram... Sabe das coisas, hein É, diz que... Teve gente que falou que viu a... A Eliana dos dedinhos Diz que... Beijandinho na balada Ai, que susto Você falou dos dedinhos De que ela tava fazendo outra coisa Não, Mini Ruth Eliana Tava tocando o teclado Segundo Fabiola Hyper Diz que teve gente que viu Apresentadora Aos beijos com garçom Eita Será que ela pagou os 10%? Cafeína Leite Show Metropolitana Ai, ai, ai Cafeína Leite Show Metropolitana 98.5% Ó, pros ouvintes Que não sabem Porque o Caipira Tá rindo Respirem fundo Que vocês vão sentir O que ele fez aqui Ai, mentira, gente Mentira Conseguiu superar A pizza de calabresa Da Mini Ruth Não, é o cheiro Da calabresa Mini Ruth Não, se a Eliana Chama o bombeiro O Caipira Ele chama o perfumista Porque tá difícil Ai, como vocês são exagerados Nossa, assim, ó Que que você anda comendo? Aliás, o que anda te comendo, Caipira? Porque, meu Deus amado Eu tô com dó Do próximo locutor Que sentar nessa cadeira aí É verdade, né Chega coisa aqui Doas horas da manhã, né Viu? O pessoal no Twitter Cafeína Leite Show Metropolitana FM Estamos ao vivo 1h18 da madrugada A galera que quer prêmios Se vocês não conseguem Ligar e participar Pra prêmios Você pode ganhar Pelo Facebook E pelas redes sociais Ai, eu tenho vergonha De participar online O que que faz, Júnior? É só participar Pelo Instagram Qual que é o Instagram? Arroba Edu Caipira Sim Pelo Twitter Arroba Eduardo Oficiar Sim No Twitter No Instagram Você pode comentar O vídeo que eu postei De vocês dois Que vocês não estão sabendo Mas eu postei um vídeo De vocês dois Mas tá aparecendo na minha cara No arroba Edu Caipira No Instagram Então vocês podem comentar Que eu já vou saber Que vocês querem ganhar Comenta lá Mas comenta com o nome completo Nome completo Vou processar Já no Twitter Se vocês quiserem participar No arroba Eduarda Oficiar Vocês tem que dar um RT Numa publicação Que eu coloquei lá Do par de ingresso Para o São Judas Music Festival E no Facebook Programa Cafeína Facebook Com barra Programa Cafeína Eu também coloquei lá Fiz uma publicação Quer ganhar um par de ingresso Mas só ganha Quem colocar o nome completo E compartilhar Pronto Fica a dica aí Pessoal do Twitter Colocou assim ó O Diego Soares Colocou Vixe Que catinga Fedido Mas não é A mini root Não sei o que fede mais A pizza Ou o pão do Caipira Porra Vocês estão acabando Gente A pão é bonitinha É um peito Fedoreto Deus demais Gente Tem gente comendo agora O garoto deve estar no beiço Tomara que seu namoradinho Não esteja ouvindo Viu Caipira Senão você já era Você vai ter que fazer A linha ativa Como você é ridículo Como você não sou hétero Você é baixa Eu sei Eu tenho em 50 Você é muito baixa Todo mundo sabe Que eu sou hétero Que eu curto minas Eu gosto de tetas As minas Tetas Tetas Ó Tem aqui a Luciana Silva No Twitter Ela tá falando o seguinte Caipira fala para a mini roots Ela falou Me chamou você de mini roots Mini roots Que eu consigo comer Três pizzas inteiras Sozinha Mentira Eu comi três pedaços No mínimo ela é maior que você Mini roots Não é a Luciana Silva É gatinha Ou é magra de ruim É de ontem É É magra de ruim Pode ser Top do momento Sigam a Luciana Silva Arroba 1989 Cantora Gatinha Mini roots Me passa seu whatsapp É o Cleiton Souza Eu não Não quero pizza não Vai que saiu do sovaco Do caipa Ai que filha da mãe O Pedro Henrique Precisa começar a ler Antes de falar É precisa mesmo Nossa por que ninguém Pensou nisso antes Quem é Einstein Perto de você Meu Deus Que gênio O Júlio Oliveira Tá falando Não sei Não sei pra quem Eles tão falando Acho que eles tão brigando Entre si Não tô entendendo Manda um beijo pra mim A Ingrid B Correia Deixa eu ver aqui Quem mais Tá no Twitter Arroba Eduardo Oficiar Não esquece do meu Nathan Sikis Não sei o que meu filho Não sei também Toma Segura esse forninho aí Caipira É o Júlio Oliveira Deixa eu ver aqui Quem mais Tá no Twitter Arroba Eduardo Oficiar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar o nome De todo mundo Que comentar aqui embaixo Numa lista E falar pro Caipira Ao vivo Gabriel Santana Não estou entendendo Eu acho que os ouvintes Estão discutindo Entre si Eu acho que eles estão Fazendo alguma coisa Em segredinho Eu também acho É tudo culpa Do Júlio Oliveira É a Júlio Oliveira Tá a Júlio Oliveira Tá a Lari Luana Lari Luana A Drica Gustavo Olovis Um monte de gente Tem aqui O Felipe Araújo Caipira Manda um beijo Pra Paula Tejando de Sorocaba Pra quem Caipira? Paula Nossa eu dei mais um fora É isso? Boa Caipira Boa Caipira Desculpa Desculpa Ela é namorada Sabe de quem? Do Cuca Aquele Cuca Mas que Cuca? O Gabriel O Gabriel Pontes Acabou de mandar de novo Esse Cuca Eu não vou falar Agora eu estou prestando atenção Estou vendo Acabou de mandar outro fora Robert Rodrigues Tem aqui também O Rick Leão É igual a pizza da Mini Ruth Dá pra oito Nossa Eu tenho um ódio Desse pizza dá pra oito Me chamavam assim na escola E até hoje Eu não sei o que é isso Porque eu achava Que eu era uma vaca Dando pra oito Porque não é possível Ninguém vai querer comer você Vai Não vai ter invasão hoje Lucas Prado Tá perguntando Vamos invadir o da Eliana Caipira Eliana? Teve notícia dela hoje Qual que era a Eliana? Vou procurar aqui Já já eu falo Procura aí da Eliana Vamos invadir o da Eliana Que temos a Eliana Neste programa Deixa eu ver Não briga não É amizades novas É o Gulovics Ele tá falando que não é briga São amizades novas Muito bacana Porque teremos um encontro De fãs deste programa Posso dar uma ideia Só Caipira Quem souber o Instagram da Eliana Manda aí no Arroba Junior Cafeína No Twitter No Twitter Manda o Instagram da Eliana Que eu falo daqui a pouquinho Tô procurando aqui também Ah não Caipira Outro fora Tava defendendo até agora Mas depois dá Desculpa Thalita Moreira Que às vezes Eu não leio antes Como o Twitter é muito rápido É que ele não sabe ler Thalita É isso Newton Yukawa Você gosta de verdura Por quê? Não entendi também Gosto Principalmente de pepino Pelo gelas Mas é verdade Verdura faz muito bem Pra saúde Mandioca Deixa eu ver aqui Manda um abraço pra mim Ryan Castilho Estamos escutando Caipirinha Pra ver quem vai te comer Depois do É isso Chega de ler Twitter Por hoje Pelo amor de Deus Quem vai te comer aonde Meu Que que é isso rapaz Meu Minirruti Você vai ter que começar A ler os Twitter Pra mim antes Ai quem manda Não saber ler Tem que ter um filtro Antes Meu tem que ter um filtro Rapaz Bom o tema de hoje O tema de hoje Não vai ter nada a ver Porque a gente quer saber De você Ainda bem que não tem nada a ver Porque você se considera Inteligente Próxima promoção Inscrições Quem quer comer o Caipirinha Minirruti Nossa Magu Coloca essa Por que 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 Você se considera Inteligente Temos aqui A Luciana Silva Alexandre Sou inteligente Porque sou cantora Facebook.com Barra Programa Cafeína Vá lá Facebook.com Barra Programa Cafeína Deixa eu ver aqui Paloma Paloma PMD Ela falou que ela é inteligente Porque ela ouve A fofoca de todo mundo E não conta pra ninguém Deixa eu ver aqui Victoria Vieira Falou o seguinte Porque me considero Inteligente Só por isso Minirruti Te amo Me manda um beijo Ai um beijo Amor Porque sou o professor Jacinto Jacinto o que Onde que você sente Caipira Fala aí É o Bruno Vinicius Porque sou o professor Jacinto Leite Eu acho que é zoeira Não é? Não, doei Tudo Eu não sei Deixa eu Vou desligar meu microfone Jacinto É besteira Jacinto Leite O que? É besteira Me deu 10 em física Tentou me trolar Ai Vinicius Bruno Vinicius Me sinto Por que eu sou inteligente? Isabelle Mercedes Falou porque eu sou burra Por que você é inteligente? Por que você se considera inteligente? Porque o app do Perguntados Me falou Nível gênio É o André Luiz A Jaqueline Santos 2 Tá pedindo um beijo do Júnior Um beijo? Pra Jaqueline Jaqueline Um beijo Ah Tá arrasando Porque foi o único Que terminou a prova De gestão empresarial É o Film WCM Sei lá o que é isso Manda um abraço Pro meu tio Oscar Alho Alho Chega 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 É tudo da família É do Tomás também O povo tá zoando demais Com a minha cara Gente Assim eu não vou ter respeito O que é isso? Ai gente Essa foi boa Ô louco Não dá mais É muito fora Uma semana só É tudo a Paula O Cuca O Tomás O Oscar O Oscar O Jacinto É tudo a mesma família Até levantei Não é possível E o pior é que o povo continua mandando E eu não vou conseguir ler o Twitter Deixa eu ver aqui O Diego Soares Vou começar só a ler o nome do povo Porque não dá rapaz Arroba Eduardo Oficiar No Twitter Eu entendi O que é da verdura Você gosta de ver Dura Verdura Ah tá Verdura Ah de ver Ah entendi Ah por isso que a pessoa que gosta O Márcio O Joe aqui ó Explicou Não mas é porque tava tudo junto Por isso que eu Ah chega Eu não vou ler mais do Twitter Por enquanto Vamos pro telefone 30047000 Que eu já fui muito trollado por hoje Alô quem fala? Alô? Oi quem fala? A Sara Oi Sarinha Tudo bem? Aham Ah então tá bom Sara Me fala um negócio Ai eu tô muito feliz Por estar falando com vocês Ai nossa O que que é? Ah nem farta hein Eu tô muito feliz Ai que linda Você fala de onde Sara? Estou falando de Itaquera Ai Itaquera Muito bem E deixa eu te perguntar uma coisa Quantos anos você tem? 15 15 anos de idade Ai uma mocinha já Mora perto do estádio? Aham Do ladinho Olha que toque Arrasou Sara me fala uma coisa Por que que você se considera inteligente? Ai Porque eu não escuto funk Você não escuta? Você não gosta de funk? Eu odeio funk É mimo Ai eu curto Milagre aí pra Zona Leste né Ô louco Mini Ruth tá taxando Pessoal da Zona Leste Pega esse preconceito aí Ô louco Não gente Gente já morei na Zona Leste Só porque Só porque Mini Ruth já foi para Bariloche Ela acha que pode falar mal do povo Não eu adoro Zona Leste Eu vivo mais lá do que aqui Sério Adoro Adoro ir pros funk Sara Depois dessa Eu não mais Não falava mais de Mini Ruth Eu te amo Mini Ruth Olha que cheia da mãe Passa o whatsapp pra ela fora do ar depois Sara Obrigado pela participação viu Obrigada a vocês Boa noite Um beijo Beijo Tchau Vou passar minha mão nessa sua cara Ô louco Calma aí Mini Ruth Eu sou melhor que você Ah mas tem uma gordura corporal O MC aqui tá alto Nossa Se é Mini Ruth Ah você não sabe o que é MC IMC IMC de massa corporal Ai eu achei que era o negócio Quando a pessoa morria E eu ia pôr o MC É IML Seu burro IML Instituto médico legal Ai que horror Não gosto de falar dessas coisas Não gosto de falar de gente morta A gente tem meio Sabe aquelas coisas assim Temos aqui a Lari Luana Falando Caipira Meu subrinho está ouvindo Ele quer ouvir o nome dele Mas eu vou prestar atenção João For For Será que Agora eu não sei se a pessoa está me trolando O que? Não fala Fala o nome João Fordendo Não entendi É piada essa Tá chega então A Fumiga falou o que pra outra Fu Fumiga não é? É Mas também pode ser Não Chega Chega Vocês estão me trolando demais Eu não vou mais mandar abraço pra ninguém Ah O Instagram da Eliana É blog da Eliana Oficial Júnior Cafeína O Lucas Prado que mandou Então mas já me mandaram aqui uns quatro Arroba Eliana aqui Não é nenhum Mas deve ser ó É blog da Eliana Oficial Deve ser esse Dá uma olhada Eu acho que é esse mesmo Que derrude O Março O Março Júnior gosta que falem isso O povo do Japão Escuta Diego Santos está pedindo pra falarem o nome dele E agora vamos para o telefone 3004-7000 Alô, quem fala? Alô Oi, quem fala? Ânimo total Ô Rafael Ô Rafael, tudo bem? Tudo Tá falando de onde? O Dos Piranhas Da onde? Todos os Piranhas São Mateus Ah, São Mateus Me fala o seguinte Por que você se considera inteligente? Conta pra gente Porque eu fui o único tiro na média de ciências 10 E na prova de matemática também Ai, olha Um mini gênio, hein? Mas sem colar? Sem colar? Não, sem colar Nossa Tapa na nossa cara É um tapa na nossa cara O que ele falou? Ele tirou Você tirava tanto nas suas médias Olha, eu prefiro não comentar O Raipira era daqueles que chegava no dia da prova Dava testado Falava que tá doente Sabe o que eu tinha? Sabe o que eu fazia muito na minha época? Mas, gente Não sigam o meu exemplo Vocês têm que estudar pra não serem burros, entendeu? Porque é muito difícil Você escutar que você é burro o dia inteiro Não, é muito difícil escutar o dia inteiro Ah, você é burro, você é burro Não é bacana Não é bacana Então estudem Fale, fale, Júnior Achei o Instagram aqui, ó Qual que é? Acho que é esse, ó Tem 843 mil seguidores Ah, e qual que é? Blog da Eliana Arroba blog da Eliana Exatamente Então, por favor, moça Hoje é invasão do blog da Eliana A última foto é ela e uma criança da CD Olha que bacana Então vamos Todo mundo pedindo pra Eliana Vir aqui no programa Café e na Leite Show Marquem Arroba Educaipira Arroba Cotoco de Gente E o Júnior não tem, infelizmente Pode pôr um hashtag Júnior Hashtag Júnior Hashtag Júnior Peçam pra Eliana falar com a gente Fale que a gente quer falar com ela Que a gente quer que ela venha aqui, tá bom? O negócio Tem mais gente aí, Mini Ruth? Não? Não? Não, vamos Tem, tem Tem? Tem? Alô, quem fala? O Persinoto Eu estou chateada Por que, Mini Ruth? Porque sim Por que? Você está chateada Porque sim não é resposta Boa noite, Caipira Boa noite, Júnior Boa noite Mini Ruth Que? Eu te amo Ai, Mini Ruth Falou que te ama Não, meu coração é duro Feito pedra As banhas é mole E meu coração é duro Apresenta outra coisa dura Que ela te ama Me respeita Viu, mas por que você está brava com o Persinoto? Porque eu estou Porque ele nunca mais veio aqui Ah, você quer E eu gosto de gente Não No estúdio Ô, Persinoto Isso aí é interesseiro Ela quer mais caneca, hein? Não, não Ela gostou? Eu estava no refri todo dia Não, eu já falei que eu vou agora em novembro Ah, então vem, hein Quero só ver, Persinoto Mas eu vou levar uma sobremesinha Para que ela me dei Ai sim, adoro a Deise Eu vou levar Não sei qual é a Deise Da Júlia Tudo bom E da Giovana também Porque ela tentou Devocar o forninho Mentira, eu não conheço Deise tem Giovana Ah, Júlia você conhece Carteira, o menino aqui Está tremendo até agora Por que, rapaz? Ah, vai mostrar Ele está emocionado até agora Aqui, Marcelo Nossa, gente, gente Já é ano novo, gente Vamos bater palma Desse 2015 Chegou os fogos Está estourando Que puta que Ô, menino O Persinoto Deixa eu falar um negócio para você Por que você se considera inteligente? Vai, conta aí para a gente Porque eu acabei arrumando mais Seis novos ouvintes para vocês Ah, é? Por que, rapaz? A gente trabalha aqui em oito Desses oito, sete escuta cafeína E o que falta para esse oitavo escutar? Ah, ele é encarregado Ele fala que ele tem que dar o exemplo O mau exemplo Porque ele é surdo, né? Sei lá Nossa, Minirrut Piada pesada, hein? É, da Minirrut Só podia ser pesada Piada, piada Nível, nível um Nível um Não, vamos conquistar esse oitavo ouvinte aí É, Persinoto Faz ele ouvir o programa Que a gente dá um prêmio para ele, tá bom? Próxima vez Fala para ele ligar aqui Ó, é de Persinoto Um abraço para você, viu? Ó, aqui tem aqui O Vinícius Paz Falou o seguinte A Minirrut é muito preconceituosa com funk Além de gorda é preconceituosa O povo tá pegando raiva de vocês Gente, não, deixa eu falar só uma coisinha Eu sou o tipo de pessoa que menos tem preconceito no mundo Por quê? Primeiro que eu sou gorda Segundo que eu sou baixa Terceiro não interessa a vocês ainda Mas eu não tenho preconceito também E quarto E o terceiro eu já imagino Minirrut O Felipe Araújo tá falando que ele vai conquistar Ele vai vir aqui e vai conquistar o seu coração São Mateus é pertinho do Jardim Rodolfo Pirani que ele falou É a Thalita Moreira Meu Deus, que porco Café e na Leite Show Não é Diego Soares É tudo mentira Deixa eu ver aqui O Diego Santos Falou que a Ipira não é burro A Minirrut que é estranha Café e na Leite Show Volta daqui a pouquinho Já vai ligando 30047000 Porque nós temos os prêmios Quais são os prêmios? Os prêmios? Caipira tem a piedade de mim, Minirruti Qual é o prêmio? É o par de Play Art Mais São Judas Music Festival Dia 30 de novembro CPM 22 e o Traja Rigor É Top demais Café e na Leite Show Volta daqui a pouquinho Café e na Leite Show Leite Show Metropolitana Café e na Leite Show Metropolitana FM 98.5 Estamos no ar ao vivo 1h43 da madrugada Acompanhando você Querido amigo ouvinte Taxista Pessoal que está indo para casa Que está trabalhando na portaria Que está na pizzaria Não importa onde você esteja Muito obrigado pela companhia E agora chegou a hora De você ganhar prêmios Sim Temos um par de ingressos Para o Play Art Mais Um par de ingressos Para o São Judas Music Festival Isso que vai rolar dia 30 de novembro Com CPM 22 O Traja Rigor No clube de vence Isso mesmo É só ligar agora 30047000 E o pessoal Está fraco lá os comentários No Instagram da Eliana É mesmo rapaz Por que? Tem 10 comentários só Caipira Ah Vocês já foram melhores O Instagram é blog da Eliana Blog da Eliana A primeira foto é ela E o filho dela Eu acho E ela fala uma mensagem Mó bonitinha Para as pessoas Participarem da ACD E tal Tem 11 mil curtidas As fotos Olha como o povo No Twitter é louco Né rapaz O Natan Six Olha como você é louco Olha o que ele mandou Aqui para a gente No arroba Eduardo Oficiar Uma mãe tem 30 reais E duas filhas O dinheiro é dividido Entre as duas filhas De modo igual Que horas são? A Duas e meia B Três e quinze C Uma e quarenta e cinco Ou D zero Eu sei a resposta É? Tem resposta para isso? Tem Acharam que ele era louco? Não Tem O que que é rápido? Faz a pergunta de novo Quero que eu te explico Uma mãe tem 30 reais E duas filhas O dinheiro é dividido Entre as filhas De modo igual Que horas são? Quinze para as duas Uma e quarenta e cinco Nossa que dó Uma salva de aplausos Para ele Para eles Muito obrigado Mais um negócio Posso contar uma então? Manda vai Qual que é a diferença De uma cadeira E um ventilador quebrado? Qual a diferença De uma cadeira E um ventilador quebrado? De uma cadeira E um A diferença de uma cadeira Meu sumiu Vai Minirruti Eu não sei também Tem uma coisa só Rodando Qual a diferença Vamos fazer o seguinte Qual a diferença Entre a cadeira E o ventilador quebrado? Isso Mandem no Arroba Eduardo Oficiar Vamos chutando aí Arroba Junior Cafeína também Ó O Natan6 Arroba cotocodigente Arroba cotocodigente no Twitter Arroba Junior Cafeína Arroba Junior Cafeína E o meu Arroba Eduardo Oficiar Manda as respostas lá A Natan6 Está falando parabéns Para o Junior Que você acertou Mas agora chegou a hora De você ganhar prêmios Caipira Tenha piedade de mim Ligue 3004 7000 E fale com a gente Alô Quem fala? Natália Oi Natália Tudo bem? Tudo Caipira Tenha muita piedade de mim Ah Muito bem Você está falando de onde Natália? Também São Mateus São Oi São Mateus Em peso Esses dias eu estive lá Na avenida Mateu Bem Mateu Bem? É por aí não é? É Certinho É a M Boi Mirim É isso? Não M Boi Mirim É a Zona Sul Ah tá Eu sou meio perdido É a Zona Leste São Mateus Oi moço Tudo bem? Quem é você? Está todo mundo aqui É o marido Quem é esse aí É o marido dela Marido A família inteira Estão chamando eles aí Para gritar com vocês Boa Boa Júlio Ó Meu Deus Ô Natália Todo mundo aqui Está vai já? É É Nossa Tem muita gente mesmo Ô Natália Ó Você vai ter que gritar bem alto Eu estou ouvindo cafeína Na metropolitana Estou ouvindo cafeína Aqui na metropolitana Não 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 Tem que ser todo mundo junto É Pede pra galera Você está com o enredo Conta até três e vai Eu vou falar um dois três e vocês gritam aí Tá bom Ó Um Dois Três Valendo Eu estou ouvindo cafeína Eu estou ouvindo cafeína Eu estou ouvindo cafeína Eu estou ouvindo cafeína Gente Sincronismo sensacional Foi muito Foi péssimo Mas tem muita gente Eu vou falar quem está aqui Eu Fala Eu meu marido Meu filho de seis anos E minha filha de dois Está todo mundo acordado Ouvindo aqui a cafeína Mas se não tivesse Você acordou todo mundo agora também Boa Valeu Obrigado Natália Fala com a Mini Ruth Fora do ar E vocês também podem ganhar prêmios É só vocês ligarem Ligarem não Porque agora não tem mais pelo telefone Arroba Eduardo Oficiar Quem der o RT no meu negócio No último post que eu coloquei Que foi Vai subir o cheiro aqui Mas sério? Vai dar cheiro de cocô Que faz tempo que está na barriga Ou cocô novo? Ó Mini Ruth Por favor Sem longeiras Vocês dois Sem longeiras Ó Capira Você não tem feita chuca? Que chato Ai Chega gente Corta o microfone dela Eu vou cortar Cortei o microfone dela Tá? Quem quer prêmio Tem São Judas Music Festival Twitter Arroba Eduardo Oficiar Facebook.com Barra Programa Cafeína Voltamos daqui a pouco Cafeína Late Show Metropolitana Qual o seu problema Hein? Qual o seu problema Ligue 3004 7000 Temos pouquíssimo tempo Mini Ruth Junior Temos aqui ó Comeiro Que isso Vinícius Paz Falou que a Mini Ruth Foi muito maldosa Foi mesmo Por quê? Você falou que comeu Que isso Mini Ruth Tomara que quando você tiver uma filha Ela seja funkeira É o goleiro Independente do que ela seja Vai ser meu orgulho Minha filha Gente eu tô zoando Olha aqui ó O Edmitsu Falou Caipira Tu é muito bom Trenque pula homem Pra quem não sabe Eu li essa notícia antes Porque eu não sabia se Trenque pula homem Era alguma zoeira Né Mini Ruth E a gente continua sem saber Trenque pula homem Trenque pula homem Trenque pula homem Trenque pula homem Você faz o que você quiser com ele Essa aí eu conhecia Que era do Silvio Santos Né Junior Quem não né É o cookie Ah esse aqui é o que você falou Que eu não posso falar né É o cubo É o cubo Júlio Oliveira tentando me enganar Mas Júnior já me alertou Adoro comer cookie Não pode ficar quieto Você é de Minas Gerais O Júnior O Júlio Oliveira Ele é o nosso correspondente Direto de Minas Gerais também Temos aqui ó Arroba Eduardo Oficiar Fala pra cotoco de gente Casar comigo É o Felipe Araújo Eita Giovana Nome de jogador de futebol E aí Mini Ruth Nome de jogador de futebol Para de peidar Caipira Mas que saco Eu quero embora Essa foda Esse estúdio Mas que merda é essa Mentira dela gente Vamos lá pro telefone 30047000 Meu cara Mini Ruth O povo tá comendo Mas tá cedendo Para de peidar Gente isso é mentira A gente tava comendo também Você não tem nem respeito Ficar peidando a nossa cara Isso é mentira É que nojo Próximo 30047000 Alô quem fala Alô Oh cheiroso E aí gente Beleza Mas o cheiroso ele liga Pra fechar com chave de ouro Ele sabe que o café na late show Está acabando E ele liga pra fechar Só faltou perfumar um ambiente Cheiroso Tá com algum problema Cheiroso Eu até imagino O cheiro que deve tá aí Porque aí eu tô ligado Que é pequeno e fechado Nossa Ele ainda acabou de comer pizza Os três Imagina os três peitando Não os três não Só os dois Porque eu não comi Porque eu não quis gastar Eu não quis gastar Porque cada Você sabe quanto foi a pizza dele Cheiroso Quantos 15 conto cada um 15 conto cada um 15 conto de mini root 15 conto de júnior Por isso que estão perdendo o pedido 15 reais uma pizza Não, não, não Você tá perdendo não Quem tá perdendo não É o Caipira Caipira que tá soltando os cheirosos O louco, gente O cheiroso E ele ainda quer que eu levo salgado ainda Traz comida aqui, cheiroso Cheiroso A Luciana Silva postou uma foto Ousada no Twitter O louco, rapaz Ousada Olha aqui, Junior Olha lá que sapatinha Não, ela tá com É uma batinha É uma batinha E com a mão nas partes baixas Vai pegar resfriado, hein, fias Que cobre O que a mini root acha? Olá Com a mini root Lá, 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 lá Eita Cheiroso O trolô Eu não acho nada, amor Tô quieta Só no Que fo... Vai de novo Tô brincando, mini root Caipira mandou um abraço Pra minha Lucas Prado Peguei essa antes Que essa aí você já tinha mandado Essa aí Já Junior não deixou Eu ia falar Cheiroso Um grande abraço Pra você Liga amanhã Vem Amanhã eu ligo, hein Pode deixar E ó, cheiroso Fique esperto Que nós vamos fazer um encontro Do Café e na Leite Show Não sabemos aonde Vamos fazer Magu já prometeu É, isso que eu ia falar O Magu não prometeu Magu prometeu Vamos fazer Queremos todos vocês O pessoal de Minas Aí o Elivete Sei lá O Júlio Oliveira Que é de Minas também Não sei quem mais é É de Minas Acho que o Gabriel Santana Não Tem mais alguém aí Que eu não lembro aonde Que é lá de Minas Também Itaú e Itaú O Magu Ele tá organizando Com o hashtag Jajá S2 Se for o povão Da Zona Leste Minirute tá lascado Vai quebrar ela, hein Vai quebrar ela, hein Gente, mas tava brincando Só assim Ai Não sabe brincar Não desce pro play Eu sou da região forte Da Zona Leste Cuidado, hein É meu É que pra quebrar Minirute Aí Carvalho Precisa de uns oito, né É Umas dez pessoas pra arrebentar Cheiroso Um abraço Um abraço pra vocês, hein Fala que a gente mandou um beijo Pra Ariane, viu Pode deixar, pode deixar Um beijo Um abraço E vê se Vê se Vem aqui na rádio Ver a gente, tá Não, só traz a Ariane Tchau Ô, que que é isso Cheiroso, você escutou isso Eu escutei Você escutou isso É, vou falar pra ela Se não, ó Idiota Você toparia ou cheiroso O que? Não No X2, não Não, não Você, a Ariane E a Minirute Não, me respeita Ué, me respeita Você mandou um beijo Pra ela Gente Eu não preciso falar mais nada, né Vocês já podem deduzir Cafeína Leite Show Acabou O Cafeína Leite Show Mais uma noite Eu quero agradecer de coração Pra todos vocês Que ficam aí No Facebook No Twitter Ligadinhos Ligadinhos Ligadinho no No Cafeína Leite Show Na Metropolitana FM A noite inteira Mais uma madrugada Obrigado, Brasil Oi, eu tô falando igual O povo da TV, hein Você gostou, Minirute? Odei, hein Nossa, meninas Menina insuportável Acabou a pizza, acabou a amizade É, rapaz Acabou a vida Ó, negócio seguinte Cafeína Leite Show Volta amanhã Se Deus quiser Amanhã, sexta-feira Graças a Deus Manhã, meia-noite Cafeína Leite Show E os ganhadores Pra vocês que participaram E pelo facebook.com Barra Programa Cafeína Participaram pelo Twitter Arroba Eduardo Oficiar E participaram pelo Instagram Arroba Educaipira Quem ganhou no Instagram Foi a Tauane Santos Tauane Santos Parabéns, Tauane Santos Você tem 5 dias úteis Pra buscar É só vir aqui Na Metropolitana FM Avenida Paulista 2200 14º andar É um par de ingressos São Judas Music Festival Mini Ruth Quem ganhou no Twitter Leia quem ganhou no Twitter No Twitter Christian José Cardos Parabéns, Christian E agora quem ganhou no Facebook Foi o Michael Douglas Rodrigues Fernandes Parabéns Todos vocês Tem 5 dias úteis Pra buscar Avenida Paulista 2200 14º andar E o Cafeína Leite Show De hoje Acabou Acabou Beijo Tchau gente Obrigado Até amanhã Se Deus quiser Fui Cafeína Leite Show Metropolitana